Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por B.S. Marques, revisado por Henrique e narrado por Salander. Crunch, uma prática danosa, mas que em hipótese alguma deve ser proibida. Crunch, em tradução literal, significa algo como triturar, mas também é uma onomatopeia no inglês que representa um ranger de dentes muito forte, que por extensão é usado para designar que uma empresa leva a pessoa a trabalhar exaustivamente. E o problema é que quem se submete a essa prática constantemente acaba tendo sua saúde deteriorada e perde parte considerável da sua produtividade. Sua prática é muito comum nos estágios finais de produção de obras de entretenimento interativo ou jogos, pois as empresas se comprometem a entregar o produto em uma data pré-definida, visto que na cadeia produtiva o jogo não está pronto ainda para ser distribuído, mesmo quando chega na fase Gold, fase em que a primeira versão de lançamento é concluída. Ainda devem ser feitas as cópias pré-distribuição ou a loja virtual deve autorizar o conteúdo, mais a documentação que deve ser concluída, o que se mostra uma cadeia de produção relativamente complexa. Contudo, o uso da prática, se excessivo, se mostra muito pouco sadio para o crescimento de qualquer empresa na área de entretenimento, visto que os funcionários acabam desenvolvendo uma série de síndromes e comportamentos anômalos, como a síndrome de burnout, onde a pessoa passa a negligenciar necessidades básicas do corpo e da mente, como comer, dormir, sair com os amigos e relações sexuais. Isso acaba gerando uma série de doenças, como a depressão, ansiedade e assim por diante. Com isso, trazendo consequências de enfermidades secundárias associadas, como obesidade, problemas cardíacos e outros. Muitas pessoas, ao saberem dessa prática, desejam pedir ao Estado que regule o número de horas que uma pessoa pode trabalhar, ou impor punições às que descumprirem suas regras. Um reflexo da mentalidade estatista, em que o trabalhador deve ser protegido das empresas cruéis que querem sugar cada gota laboral do pobre proletário. O problema é que os entes que eventualmente desejem e aparecerão o farão de modo que as empresas não possam contratar novo pessoal, ou introduzirão inúmeras medidas impeditivas de modo a liquidar os concorrentes e reservarem o mercado para si, onde poderão fazer essas mesmas práticas, já que, nesse processo, seus concorrentes já terão sido exterminados e não haverá quem recorrer, visto que essas corporações controlam o Estado, impedindo a entrada de não os fornecedores. Desse modo, a abordagem do parágrafo acima se mostra completamente totalitária e coativa, visto que a força do Estado será usada para esmagar os novos empreendedores. Um paralelo interessante é com o uso de drogas, que é prejudicial à pessoa, mas essa deve ter o direito de escolher se vai assumir o risco de usar uma droga, mesmo que fique doente. E adendo, se esta vier a ficar enferma, deverá custear os tratamentos através de seus próprios recursos ou de terceiros que voluntariamente se disponibilizarem. Uma tendência que ocorre em negociações espontâneas e distribuídas é que práticas boas tendem a ser mantidas ou amplificadas, e as decisões ruins tendem a ser rejeitadas. Apesar disso, para esses resultados aparecerem, leva tempo. O sistema não reage às mudanças instantaneamente, e até lá, problemas ocorrerão. Entretanto, a mensagem que algo deu errado deve ser passada pelo livre mercado para que essa possa ser corrigida. Aliás, outro ponto sobre o crunch é que muitas vezes os funcionários se colocam nas situações de trabalho desproporcionais, onde lhes é prometido um conjunto de gratificações assim que o projeto for entregue, o que os motiva a livremente trabalhar nessas condições descritas acima. Dito isso, cada funcionário pesa como vai ser o seu trabalho, mesmo que haja pressão dos superiores. Esse ainda pode sair da empresa, negociar uma carga menor ou qualquer outro tipo de negociação. O problema é que algumas empresas não cumprem suas promessas e deixam os funcionários na mão depois do estágio gold. Essa atitude sim caracteriza uma violação da ética, visto que é uma desonra de acordo. Eventualmente, esse acordo pode não estar escrito. Mesmo assim, a atitude de desonrar um acordo é uma agressão à propriedade, uma vez que uma parte da troca não foi cumprida, o que a torna ilegítima e passível de ser solucionada em um sistema de justiça, preferencialmente privado, uma vez que o estatal é coativo, por isso, de qualidade deplorável. Uma maneira para resolver esse problema seria um contrato escrito escrevendo os termos e as recompensas pelo serviço, que serviria como um documento para comprovar as condições da parte, no caso do acordo. Um exemplo de caso negativo interessante sobre Crunch é o da Naughty Dog, em que a empresa sofre seriamente com o abuso dessa prática, em que há vários impeditivos para que as pessoas encerrem seus expedientes diários. Fato esse que levou a empresa a ter uma rotatividade de funcionários muito alta. Em uma empresa com um nível de complexidade tão alto como um estúdio de jogos, essa rotatividade alta significa dinheiro e tempo de produção perdidos. Com essa situação, uma desenvolvedora operando em livre concorrência não consegue manter práticas como Crunch por muito tempo, visto que funcionários passam a ficar insatisfeitos e migram para outras empresas em que as condições são, no mínimo, menos hostis, e força a empresa a resolver o problema o mais rápido possível. A prática de Crunch é algo muito danoso ao seu organismo a longo prazo. Entretanto, você deve ter o direito de escolher em quais condições vai trabalhar. E sem a intervenção de terceiros desautorizados sobre as suas decisões, uma vez que ninguém conhece melhor as suas necessidades do que você. E caso eventualmente conheça, empreenderá, ou seja, obtendo seu dinheiro de forma voluntária, nunca coativamente. Por último, algo que fica bem nítido é que gerentes de empresas tendem a amplificar boas relações empregatícias. Dessa maneira, o mercado consegue definir como será o melhor direcionamento dos recursos escassos disponíveis. Obrigado pela audiência! Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!